Meu bem, eu te entrego o meu corpo, fico tão sem juízo, perco a minha cabeça, a noção do perigo. Vivo acima das nuvens, num lugar proibido, onde moram estrelas, muito além do infinito. Sempre te amarei, sou brasileiro do seu reinado, você me faz um rei, no seu mundo encantado. Prometo que serei, seu externo apaixonado, anjo te guardarei, protegida do meu lado. Foi tudo que eu sonhei, sempre te desejei. Meu grande amor, Deus escreveu a nossa história, ator, atriz, final feliz, trilha sonora. Cena de amor, ficou gravado na memória. Meu bem, eu te entrego o meu corpo, fico tão sem juízo, perco a minha cabeça, a noção do perigo. Vivo acima das nuvens, num lugar proibido, onde moram estrelas, muito além do infinito. Sempre te amarei, sou brasileiro do seu reinado, você me faz um rei, no seu mundo encantado. Prometo que serei, seu eterno apaixonado, anjo te guardarei, protegida do meu lado. Foi tudo que eu sonhei, sempre te desejei. Meu grande amor, Deus escreveu a nossa história, ator, ator, atriz, final feliz, trilha sonora. Tela de amor, ficou gravado na memória. Tela de amor, Deus escreveu a nossa história, ator, ator, atriz, final feliz, trilha sonora. Tela de amor, Deus escreveu a nossa história, ator, 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 ator. Tela de amor, Deus escreveu a nossa história, ator, 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 ator.